Dezembro de 1968. 19 de dezembro. Vinícius parte amanhã para Roma, onde irá passar o Natal. Esta noite, em casa da Amália, há uma pequena festa de despedida. Chego um pouco atrasado à reunião. Subi a escada em bicos de pés, mas ouço logo no patamar uma prolongada salva de palmas. Não, não salva de minhas palmas. Compreendo por um sequer magnético que persiste na atmosfera, que Amália acabou de cantar. Foram dois fatos, ambos com música de Alonso do Mãe. Porém, entre a polúmula que está na sala, começa a distinguir alguns rostos. A Amália, o Vinícius, a Natália Correia, o Mãe, o José Carlos Aridos Santos. Mas nem há tempo para as saudações. É justamente o Aridos Santos quem vai escutar. As filha de Camões, filha de Inês, assassinada a voz da portuguesa, cantando a nossa imensa pequenez, com laranjas e gomos de tristeza. Deixe-me dizer o seu retrato todo a seguir. As filha de Camões, filha de Inês, Assassinada a voz da portuguesa, cantando a nossa imensa pequenez, com laranjas e gomos de tristeza. É no claro mundego dos teus olhos, que se debruça o mal da nossa mágoa. Altejo dos teus gestos que se acolhe, o nosso coração a pulsará-la. Falando desatada de saudade, choras um povo, cantas a balada, mais bonita que sou a necessidade, de Lisboa por ti apaixonada. Falando desatada de saudade, chorando desatada de saudade, chorando desatada de saudade, A defesa do poeta. Quero que eu diga, eu gosto muito deste poema. A defesa do poeta. Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito. E ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto. E por fim, com a paciência dos versos, espero viver dentro de mim. Sou em código azul de todos, curtido coiro de cicatrizes. O maveria cantante, na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, o vosso enfarte serei. Não há cidade sem o parco do sono que vos roubei. Senhores professores que pusestes a prémio minha rara edição, De raptar-me em crianças que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos, que do baralho de empóvo ao verde sois os reis. Sou um poeta, jogo-me aos dados. Ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis até aos dentes, Puro exercício de ninguém. Minha cobardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores três, quatro, cinco e sete, Que medo vos pôs por ordem. Que pavor fechou o leque da vossa diferença, Enquanto homem. Senhores juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza. Não apedrejeis, meu pássaro, sem que ele cante minha defesa. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de perdão. A raiz quadrada de flor que espalmais em apertos de mão. Sou uma impudência. A mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó subalimentados do sonho, A poesia é para comer. E agora, antes de fazer, não sei quantos pedidos que eu vou fazer nesta noite com o meu querido amigo, Vinícius de Moraes, Eu vou cantar uma coisa que eu gosto muito, Que é, a vermos de ir adiando. Outra vez do Ala, como não queria deixar de ser. Além, está em todas agora. Não está em todas, não é para a minha vontade. E versos, esta vez, de Pedro Homem de Mel. Entre sombras misteriosas, Enrompendo as estrelas, Enrompendo as estrelas, Trocaremos nossas rosas, Para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, Se o meu sangue não me engana, Como me engana a fantasia, O meu sangue não me engana a fantasia, Não devemos de ir adiando. O meu sangue não me engana, O meu sangue não me engana, O meu sangue não me engana, Os pecados têm vinte anos, o remorso tem oitenta. E se o meu sangue não me enganar, ou me enganar a fantasia, me devemos de ir a Viana. Oh, meu amor de algum dia, oh, meu amor de algum dia, me devemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me enganar, me devemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me enganar, ou me enganar a fantasia, me devemos de ir a Viana. Oh, meu amor de algum dia, oh, meu amor de algum dia, me devemos de ir a Viana.